Bem apurada, muito obrigado, eu acho que a capoeira ainda é mal entendida, né? Apesar da capoeira ter sido considerada o patrimônio da humanidade pela Unesco, inclusive eu estive lá na França para poder assinar o documento, né? No dia que foi declarada como patrimônio mundial. E os benefícios que a capoeira traz, elas não podem nem ser falados, porque na verdade são imensos, são tantas coisas. Se você vê as grandes partes dos projetos sociais onde a capoeira está inserida, o comportamento das crianças é completamente muda. Eu mesmo sou um exemplo do que a capoeira pode fazer para uma pessoa. Eu venho de uma família muito pobre mesmo, abaixo da pobreza, conseguindo superar todos os preconceitos. Da turma minha que viveu, né? Que eram mais de 40 crianças, somente 12 sobreviveiros, e os 12 que sobreviveram foram e são capoeistas, né? Consegui superar, viajei, hoje em dia estou fazendo um doutorado, né? Na UFBA, então quer dizer, e tudo isso quem vai me trazer é a capoeira. Então, dizer sobre os benefícios da capoeira é falar minha própria história, falar minha própria vida e de vários outros capoeiristas que estão aí pelo mundo. A capoeira é uma das maiores divulgadoras da língua portuguesa no mundo, né? A capoeira, dentro dos projetos sociais, é a única que fica até o final. A capoeira tem tirado crianças das ruas, a capoeira tem ensinado muitas crianças o que é comportamento, o que é respeito, o que é ancestralidade. A capoeira, ela cumpre um papel que as escolas não estão cumprindo, que é mostrar para a criança a cultura afro-brasileira, né? Que existe uma lei onde é obrigado o ensinamento da história da África indígena. Isso não é falado. E a capoeira, o mestre de capoeira, ele consegue passar isso para a criança. A capoeira, ela cria uma identidade, né? E uma ancestralidade. Eu acho que isso é importante. Infelizmente, a capoeira ainda sofre muito preconceito, as pessoas ainda não entendem qual é o fundamento da capoeira, a capoeira ainda é muito mal entendida nas escolas, nas instituições. E o pior, a capoeira, infelizmente, ainda não recebe apoio, né? Dos órgãos governamentais, municipais ou estaduais. E isso dificulta muito para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho, né? Isso é um apelo que eu faço, porque, infelizmente, a gente tem muito pouco apoio para fazer um trabalho tão bonito como esse, né? Se vocês forem olhar os benefícios que a gente traz para a cidade, para as crianças, isso vai evitar que mais um marginal fique no meio da rua, se ele estiver praticando capoeira.